Linha muito mais importante ainda. Por exemplo, hoje foi um dia abençoado pra mim, né? Foi, né? Mais a carta ainda, né, Dorado? Nossa, ganhei o anjo, ganhei a carta. Quem foi que mandou? Escrita a mão? Não, ela é, acho que... A cerveja digitada por e-mail. Digita, não sei se ele mandou por e-mail. Certeza. Meu irmão é sociólogo, né? Esse aqui é meu irmão, não o mais novo, mas... Mandei. Quase o mais novo. Força e honra, meu irmão. A família me colocou, o sociólogo, na função de escrever uma carta. Assim, vou começar mandando os recados que imagino que cada um te daria. E já vou dar uma zoada no pessoal, é claro. É uma gozadora pra caramba. Por exemplo, a nossa querida Tia Ninha. Muita sorte e saúde pra ti, meu querido. Ela fala assim, ai. O olho dele. Pensa na voz que ela faria. Tem também a nossa avó, Ena. Vai lá, seu fé da puta. Traz esse dinheiro, Marcelo. Vem, minha avó. Pensa na avó quando tiramos a foto da família mafiosa. Mafiosa. E se vocês verem o meu horcute, vocês vão ver essa foto. Vocês vão dar risada. Tem também tua mãe. A Rose. Mata a pau aí, pois os astros estão conspirando a teu favor e os cosmos já disseram tudo. Porque sou uma pessoa pública. Ela é muito engraçada. Ai, que louco. Tem o pai deitado no chão, no quarto de cuecão. Nossa. Vai lá, bundão. Um beijo do teu velho pai. Aí ele tem que lembrar do pai nos finais do filme, que a gente vê fazendo... No final do filme, fica puxando... Sei. Carnezinha do dente, tá ligado? Da gente dá risada. Tá nois. Ou da tua irmã linda, Janaína. Cara, estamos torcendo por ti. Quando voltar, corta o teu cabelo comigo, né, bundão? Ah, aquela cabelinha negra, né? Vai me xingar. E por fim, nosso irmão figura, o Valentino. E aí, meu, até quando tu fica aí? E quando eu chego na casa dele, pergunto, e aí, quando é que tu vai embora? Tá ligado? Tipo... Aí aqui, ó, daí assim... Oi, tudo bom? Mas todo mundo, em resumo, está torcendo por ti e feliz em poder matar a saudade do cara mais maluco e batalhador e engraçado da família. Pra você ter uma ideia, falei com a galera do judô aqui do Grim Náutico Gaúcho de Porto Alegre. Eles estão felizes, pacas, em te ver de novo. Mas o que o teu irmão, The Master, ele, né, tá querendo fazer é transmitir um ponto de vista extremamente positivo da sua estada nesse zoológico humano. A família pode matar a saudade de ti de forma coletiva e direta. Ao mesmo tempo, todos, de alguma forma, estão em contato uns com os outros, vencendo brigas e distâncias antigas. Ou seja, todos sabem que agora o importante é a honra familiar de torcer por ti. Família Dourado agora é uma família de monges torcendo pelo samurai. No mais é isso. Um beijo gigante do teu irmão Ivan e de toda a família. Aí vem a frase da alegria. Pois hoje ela está dourada na telinha. Bem vinheta da Globo. Faz um samba aí, Marcela da Portela. E como comecei essa carta com as palavras força e honra, termino explicando o que você sempre ensinou para os seus alunos e teus irmãos. A força física exterior é importante, mas o principal é cultivar todas as forças interiores de um samurai. Já a honra é o valor mais importante de um lutador. Pois se todas as pessoas cultivassem a honra como valor máximo, a humanidade produziria apenas sabedoria. Te fode também. Beijo, Ivan. 100% batalhador e estou treinado. Quer me dar um pau. Muito bom. Muito boa, cara. Legal, né? Inteligentíssimo. Inteligentíssimo, meu irmão. Legal, né, cara? Você passa energia, né, cara? É mal. Pô, energia boa demais. Adorei. É que você sente próximo de alguém, né, cara? É que na hora que você lê, você lembra da pessoa falando. Você realmente conhece, gosta. Você vê a pessoa falando na hora que você lê. É muito louco, exatamente. Exato. Eu vejo meu irmão que é engraçado pra caralho, gente. Dá muita risada. A sensação é demais. Escreve muito bem, Dourado. Você tem inglês, irmão? Eu tenho um sociólogo e ele tá tirando o mestrado dele agora. Nossa, cara. Você tem três irmãos? Eu tenho dois irmãos, uma irmã e mais os primos agregados. Ah, sei, sei. Que são da família, que são... Nossa. É muito legal, assim. Muito legal. Mas a família é bem reunida, assim. Tudo de Poá? Tipo o quê? Tudo de Porto Alegre. Tudo de Porto Alegre, mas meu pai e minha avó, mãe deles, moram em Florianópolis. Ah, em Floripa. O resto de toda a família, todo mundo mora em Porto Alegre. Que vida dura, hein, Floripa? Minha mãe, meus irmãos. Não, já tenho casa em Floripa, lá sempre eu vou lá. Mas é uma casa meio na zona rural, dentro da ilha, assim. Então eu vou pra ficar com o meu pai mesmo. A gente fica vendo filme, fica trocando ideia, fica jogando war. A gente adora jogar war. Eu e ele e meu irmão, a gente faz batalhas incríveis de war. War é massa. É muito legal, cara. Mas isso aqui é tão bom receber uma carta da família, assim. Parece que ele escreveu hoje, mas isso aqui já tá escrito há mais tempo. Mas não interessa, é uma força. É temporão. Quando eu quiser lembrar, assim, eu leio a carta de novo. Foi legal pra cara. Igual o off também, na hora que ligou pra... Você falou que sua mãe é off? Falei com a minha mãe. Nossa. Dá uma força, né? Ele que me fez chorar. Oi, mãe. É outro programa. Oi, mãe. É outro programa, com certeza. É outro programa. Tu lembra que existe... Saca quando é anjo que ganha uma carta? Eu acho que é. Quando tu é líder, ganha só... Tu não ganhou a carta como líder, né? Nunca. Só for. Muito legal ganhar uma carta da tua família. Mudou a minha percepção das coisas aqui dentro. Sim, tipo... Não que ela me contou alguma coisa, mas assim... A minha sensação de estar aqui dentro... Saber que tem gente torcendo... Saber que tem gente torcendo por mim, exatamente. Que eu me sentia, tipo... Putz, será que as pessoas gostam de mim ainda? Será que eu já fiz alguma besteira aqui? Uma bobagem, né? Uma bobagem na sua cabeça. Exato, eles deixaram de gostar de mim e acham que eu sou retardado. Lógico que eu gosto. Gente que nunca me viu na vida fazer assim pra mim. Homem e mulher me mandando beijo. Isso é um programa, meu, é um programa muito louco. As pessoas, elas gostam do programa, gostam das pessoas do programa. É impressionante. Até dos vilões, assim. Galera que é vilão, o cara acaba gostando. Aí, pega aí. Muito legal, né? Fiquei emocionado. Que dia foi hoje pra mim, meu? Ganhei o anjo. Que dia que é hoje da semana? Dia 19 de fevereiro. É uma história, meu. Pô, ganhei um carro. Ganhei o melhor pra sempre. Ganhei a carta do meu irmão, que eu amo. Nossa, demais. Foi o mais inteligente na prova ordinária. Eu sabia já que era só as bolinhas vermelhas. Ah, mas quando falou bola branca e bola da claro, eu me liguei. Pô, é bola da claro, eu tenho que pegar as vermelhas. Mas mesmo assim você pegou muitas, né? Mesmo assim foi muitas. Mesmo assim. Você pegou 60. Mesmo assim, todo mundo. As 10 brancas que eu peguei foi depois que eu já tinha pego todas as vermelhas e sobrou 10 brancas. Segue lá. Eu só peguei vermelha. Eu fui direto nas vermelhas, só a vermelha. Tu viu que eu tava pegando só as vermelhas? Eu olhei uma hora pro lado e vim pra você pegar as vermelhas e falei, ai, a vermelha é o babado. Eu comecei com as vermelhas dentro. Sabe o que eu tava procurando? Eu tava procurando entre as vermelhas alguma coisa escrita atrás, entendeu? Tinha claro na frente. Uma frenhada. E a, vale, sei lá o quê. Vale o anjo, entendeu? Poguei e pensei que ia ganhar um celular 3G da claro também. É um sonho. Mas isso daí não é. Quando eu saí daqui, o meu empresário, meu amigo, o André, a gente foi numa operadora e a gente ganhou o celular. Ele e eu, a gente ganhou o celular. Mas você chegou lá, ou eu sou o Marcelo? Ele fez o contato, chegou e a gente foi lá só pegar o celular. O celularzão, na época, era bom pra caramba. Baita celular, na época, assim, escolhi o que eu queria, assim, olhei e escolhi esse. Bacana, hein? Depende da operadora, tomara que seja claro, deu o celular pra gente, uma moral, assim, um 3G. Ah, eu acho que mais pra frente, talvez, depois do mundo. Ah, eu acho que ele só tem a ganhar com isso, porque a gente vai ser público durante um tempo. Exato. Você conversando, os paparazos, vai tirar uma foto, sua, você tá com o celular da claro, pô. Baneiro. Eu vi um da claro uma vez, vermelhinho, nossa, fiquei doente. Mas era fora dos meus pagrões, de aqué. Ah, mas agora a gente vai, agora é outro esquema, né? Por isso que é legal, gente, na metade do programa, todo mundo chega na metade. Eu me lembro do meu, quando saiu, a galera que saiu pela metade, assim, já começou a ter... Prêmios pra todo mundo. Bastante promoção. Então, não prêmio aqui dentro, a gente não ganha nada. Você é noitado e não ganha nada. Ah, mas promoção... Mas fora, assim, promoções e as pessoas chamarem tu pra trabalhar e... É. Que é mais visível, né? No começo do programa é muito picado, assim, ah, mostro um pouquinho de cada um. São 17 pessoas pra mostrar. Exatamente. Naquela época ainda eram menos, agora é muito mais. Antes eram 14. Então, você não consegue... Quando vai ter apresentação no programa, tem muito mais conteúdo de cada um, entendeu? É verdade. Aumenta o conteúdo de cada um. Exatamente. Mais foco pra cada um. Cada vez diminuindo o... Porque o programa tem a mesma duração, não é que diminui conforme o número de pessoas. Exatamente. Então, mostra muito mais matéria. Exatamente. Então, as pessoas vão se aproximar muito mais da gente. Legal, né? Maneiro. Cara, minha garganta tá doendo muito, muito, muito. Tem que tomar bastante água, tá dourado. É? É. Corda vocal tem que tá sempre hidratada. É sem que tá gelado. É. Tem que deixar uma água sem que tá na gelada. Não, real mesmo. E nada de ácido, tá laranja e tal. Hoje eu tenho tomado, eu tomei um monte de limão. Não, tudo é errado, velho. Tudo é errado. Limão é um erro. Bebe água, velho. Ô, por que você não pega uma pastilha Vic que tem ali, cara? É nervosa. Vocês têm aqui? Tem. Tem aí, velho. Eu chupei hoje uma, tava garganta. É engraçado, só tá que vocês têm aqui, ó. Mas será que eu posso? Pode. Remédio pode. Remédio pode. Remédio e água pode. Remédio. Ai, que suja. Como que tá, Ana Magroca? Vai sozinha lá pra baixo.